Se vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham esse alma Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham esse alma Ah, vai ter que descer, vai ter que eu vou aguentar